Galera, esse aqui, mano, é um dos ícones dessa Adam, se liga no Porco-Aranha, galera. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Cruzee, e bom, galera, dessa vez aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou tá trazendo aqui, mano, uma das melhores Adams do mundo. Vocês já viram no título, vocês já gostaram. Mano, meu personagem favorito de tudo. E a Adam de hoje, galera, é do Aranhaverso, mano. Olha o tanto de armadura que tem do Homem-Aranha, se liga. Olha os vilões do Homem-Aranha, tem o Nick Fury aqui. Então, a Adam de hoje vai ser uma das melhores Adams que eu vou fazer na minha vida, porque eu entendo muito de Homem-Aranha. Tipo, eu entendo demais do Homem-Aranha, tá ligado? Então, cara, eu vou gostar demais de gravar essa Adam. Então, antes de tudo, já se inscreve-se no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho pra não ficar de fora de nada. Já deixa o seu like, quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo. Mano, deixa muito like, muito like. Eu tô querendo muito fazer uma série de Aranhaverso usando essa Adam, mas tudo depende de vocês, se vocês vão querer ou não. E antes de vocês me perguntarem, o download da Adam tá aqui na descrição. E se vocês foram pedindo no meu WhatsApp, eu não vou passar, não é por desumildade, mas é porque eu tô deixando aqui na descrição e eu não salvo no celular, beleza? Então, eu vou mostrar aqui a Adam pra vocês. Tem muita, tem muita armadura, ó. 2, 4, 6, 6, 12, 18, 2, 24, se eu não errei minhas contas. Tem 28 armaduras só de Homem-Aranha. Então, cara, vai ser bem complicadinho, eu tava mostrando todas, tá? Mas eu vou começar de baixo mesmo, tá? Esse daqui é o do Homem-Aranha do PS4, galera. Eu vou tá mostrando aqui o Homem-Aranha do PS4. Vou tá mostrando esse daqui, que é o Homem-Aranha Punk. Esse daqui é o Noir, tá? Esse daqui é o negativo. E esse daqui é um dos da HQ, que eu não lembro qual é, tá? E esse daqui é o clássico, galera. Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês algumas Adam. Esse daqui é o Homem-Aranha clássico. Como você pode ver, a armadura é bem legalzinha. Ela te dá regeneração. Eu achei que ela dá... Ah, dá velocidade sim quando você corre, galera. Toda vez que você corre, ela te dá velocidade. Essa daqui é da Spider Girl. Ah, pode crer. É a clássica das meninas, galera. É a clássica das meninas, ó. Pode ver que é a clássica das meninas. Esse daqui é o negativo. Como eu falei, bem lindo mesmo. Esse daqui é o Noir, galera. Nossa, o Noir é muito louco. Será que ele tem algum poder ficando no Shift? Usando o botão direito? Não, não tem poder. Esse daqui é o Spider Punk, tá? Bem massa mesmo. Da Aranha Versa tem ele. E esse daqui é o do PS4, galera. Bem top, mano. Bem top. Que é o clássico avançado, tropa. O que eu vou estar mostrando aqui é a segunda lista. Caraca, tem bastante aqui, galera. Tem muito. Mano, eu vou explicar tudo pra vocês de alguns Homem-Aranhas que eu manjo, tá, galera? Vou explicar muitos pra vocês de Homem-Aranhas que eu manjo. Tá, vamos começar então mostrando o Miguel, galera. Esse é o Miguel, Homem-Aranha de 2099, ó. Se você vir. É o Miguel. Eu acho que ele é alguma coisa, tá? Taraneta de Peter Parker, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas é o Miguel, tá? Ele é bem da hora, mano. O Miguel é muito massa. Esse aqui é o Miles. Galera, o Miles é muito top nessa Adam. Porque se você ficar no Shift, olha que massa. Mano, sumi. Sim, eu sumi. Eu desapareci, galera. Como você pode estar vendo, eu realmente sumi, galera. Olha que top, topa. Mano, é muito massa. É muito massa o Miles Morales, galera. Esse aqui é o Homem-Aranha do filme, tá? É o clássico do primeiro filme do... É... Qual é mesmo o nome do ator? Do Tomb Maguire, galera. Do Tomb Maguire, tá? Esse daqui é o clássico do Tomb Maguire, tá? Esse daqui é o Scarlet, galera. O Scarlet é da série de clone do Homem-Aranha. Que é quando o Homem-Aranha foi clonado. O Peter Parker foi clonado. E esse daqui é meio como se fosse o irmão dele. Só que é um Peter Parker loiro. E daí que surgiu o Homem-Aranha Scarlet, galera. Ele é bem top, tá? Ele é muito top mesmo. E ele é o clone, tropa. Galera, esse daqui é o Homem-Aranha com a armadura que o Tony Stark fez pra ele em Guerra Civil. Que, na minha opinião, é o meu uniforme favorito do Homem-Aranha. Por que é o meu favorito? Porque é o que eu acho mais bonito, tropa. Eu acho muito bonito. E você vai falar, nossa, Crazy, mas cadê a teia? Calma, calma, calma. Galera, eu vou estar pegando aqui a teia pra vocês verem. Como você pode ver, aqui tem a teia, galera. Se eu pegar a teia aqui na minha mão, eu vou e vou voando com a teia, tá? Tô soltando aqui a teia. É que eu tô com o efeito de Invisível do Miles, galera. Senão era pra mim tá... Nossa, o efeito de Invisível do Miles tá durando muito. Deixa eu tomar aqui um leite. Ó, galera. Essa daqui é a teia, tá? E fica com essa textura pra parecer que você tá levando ela no céu. E fica bem top. Se você quiser prender algum inimigo, você só chega e faz aqui, ó. Ó, toma, 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 toma. E essa é a teia. Galera, esse daqui é o Homem-Aranha Steel, tá ligado? Então esse daqui é o Homem-Aranha meio que como se fosse um policial. Pode ver que ele usa um colete e ele é bem top. Tá, aqui vai ser o uso do Venom. Como você pode estar vendo, é a Sambionte. Deixa eu soltar guardando isso daqui no meu inventário. Essa é a Sambionte. Esse é o Venom, como você pode estar vendo. Esse daqui, eu acho que é o Venom do Universo Ultimate. Deixa eu ver. Esse daqui é o Venom do Universo Ultimate, provavelmente. Tá, esse daqui é o... Ó, é o Agente Venom, né? Ó, esse é o Agente Venom, galera. Pra quem não sabe, o Agente Venom é o Flash. Quando ele pega o Sambionte do Venom e ele vira um Venom do bem, chamado Agente Venom. Aqui vai ter o Venom clássico, como você pode estar vendo. Esse daqui é o Venom do filme do Tombe Maguarton, né? O Venom bem legalzinho. E esse daqui é o Homem-Aranha, galera, do novo filme, tá ligado? Se eu não me engano, o novo filme é o Homem-Aranha Longe de Casa. E esse daqui é o Homem-Aranha Longe de Casa, que eu vou estar mostrando ele primeiro, galera. Esse daqui é o do Homem-Aranha Longe de Casa. Ele é bem top, galera, bem lindo. É o novo uniforme do Peter Parker, ele não tem poder. Esse daqui é o Venom, galera, também não tem poder, tá bem riso. O Agente Venom, caraca, Agente Venom, vamos ver, também não tem poder. Esse daqui é o Venom do Universo Ultimate, massa. É, também não tem poder. Esse daqui é o Venom normal, o Venom que vocês conhecem. E esse daqui é a Sambionte do Venom dos quadrinhos, galera. Do quadrinho é bem assim. Parece muito do desenho do Homem-Aranha de 2007, galera. Tipo, é bem massa. Mano, vocês veem que eu manjo de Homem-Aranha quando eu sei até o ano do desenho, né, mano? Pô, Homem-Aranha de 2007, galera. Pô, aqui agora tem uns bem legais, galera. Esse daqui é o Homem-Aranha, mano, que ele veio do futuro. Que tem um jogo do Homem-Aranha, eu só não lembro ele. É o futuro. Que ele veio pra salvar a vida do Peter Parker. Porque o Venom do futuro acabou indo pro passado e matou o Peter Parker. Então ele volta pro passado pra impedir que o Peter Parker morra. Senão vai ter uma mudança no tempo, na linha temporal, etc. Tem um quadrinho do Aranha Versa que é o Aranha de Amazonas, galera. Então, tipo, ele é bem top mesmo, tá ligado? Esse daqui é o Homem-Aranha espetacular. Então esse daqui é do Espetacular Homem-Aranha. Pra quem conhece os quadrinhos ou viu o filme, esse é o Espetacular Homem-Aranha. Esse daqui é o Aranha de Ferro, galera. Como você pode estar vendo, é o Aranha de Ferro do filme dos Vingadores, galera. Porque o real Aranha de Ferro das HQ são esses. Esse daqui é o Aranha de Ferro das HQ. Na minha opinião, é a melhor armadura, tipo, no quesito Aranha de Ferro. E ele é muito lindo. Eu já vou pegar pra comparar. Calma aí, galerinha. Calma aí. Calma aí. Calma aí, galerinha. Calma aí. O, galera, daqui. É como se a armadura vinha esse, ó. Se liga. Toma. Nossa, galera. Qual é o seu Aranha de Ferro favorito? O das HQ, tá ligado? Olha que top esse Aranha de Ferro. Ou vocês gostam do Aranha de Ferro do filme, galera. Tem poder? Não, não tem poder. Tá, sem poder. Vocês preferem o Aranha de Ferro do filme ou das HQ, galera? Eu realmente prefiro das HQ. Eu acho das HQ muito, mano. Mas, tipo, muito mais top, tá ligado? O Anos Luz mais da hora. Eu acho ele muito top. E olha isso. É bem da hora mesmo. Galera, esse é o espetacular Homem-Aranha. Tá, é uma das mais feias que eu achei. Esse daqui é o Homem-Aranha de Amazonas, como você pode ver. O Homem-Aranha é bem doidão, mano. O Homem-Aranha é bem doido. Esse daqui é o upgrade do filme lá, do Homem-Aranha. Então, bem top. Esse daqui é a Spider-Gran. Nossa, a Spider-Gran lindona, mano. Mano, um dos uniformes da Spider-Gran é uma das mais bonitas, galera. Tipo, é um dos mais bonitos uniformes do Homem-Aranha. E esse daqui é o do futuro que eu falei, galera. Esse daqui é o do futuro que ele veio pra salvar o Peter Parker do Venom. Esse daqui, galera, é a Mister-Aranha, galera. Pra quem não sabe, ela é muito forte, a Mulher-Aranha. Tipo, ela é muito, 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 muito forte, tá ligado? Pra quem conhece as HQs, sabe que a Mister-Aranha é muito, 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 muito poderosa, galera. Tipo, ela é poderosa mesmo. Esse daqui é o primeiro uniforme do Peter, do Aranha de Volta ao Lar. E esse daqui é muito da hora, um dos meus favoritos. Galera, esse daqui é o Homem-Aranha do uniforme que o Peter fez, o primeiro uniforme, aquele uniforme feinhão. Que eu acho muito louco, eu acho muito bonito. E, galera, esse daqui, mano, é um dos ícones dessa arda. Não se liga no Porco-Aranha, galera. Mano, no desenho do Homem-Aranha, do Ultimate Homem-Aranha, tem ele aparecendo. Nas HQ tem muito ele aparecendo. E não poderia ficar de longe aqui, mano. Olha o Porco-Aranha que top, galera. Mano, o Porco-Aranha é muito lindo, galera. Mano, uma perguntinha pra vocês que estão assistindo. Vocês gostam do Porco-Aranha? Eu amo o Porco-Aranha. Vocês gostam do Porco-Aranha? Eu acho que o Porco-Aranha é muito top, galera. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o vilão, que tem o Homem-Aranha, tem o Rino, também tem o Rei do Crime, tá? Ah, não sei se é o Rei do Crime ou o Senhor Cabeça de Martelo. Tem o Mistério. Tem aqui o Largato. Olha o Crable, o Caçador, galera. Esse daqui, ó, Crable, o Caçador. O Duende Verde, que é o meu vilão favorito. Deixa eu pegar o Duende Verde. E também tem o Dr. Octops. Galera, de todos os vilões do Homem-Aranha, qual o favorito de vocês, mano? Meu favorito é o Duende Verde. Bem top. Eu preciso saber qual o vilão favorito de vocês, galerinha. Então, vamos lá aqui, ó. Toma. Dr. Octops, tem algum poder? Não, não tem nenhum poder. Tá. Esse daqui, ó, Duende Verde, ele tem poder, tá, galera? Duende Verde tem poder que se você entrar no Shift, você solta... Não, você tem que subir aqui, ó. Você sobe no negócio, você pula e aperta Shift. Porque você solta a sua dinamite, tá ligado? Então, ó, você também consegue voar com o Duende Verde, ó. Você segura o botão que pula e você acaba voando com o Duende Verde. Então, o Duende Verde é bem top. Ele tem poderes. Então, o Duende Verde é muito da hora. Eu tô com o Crable, com o Crable, o Caçador. Vamos ver se ele tem algum poder. Eu não sei se ele tem poder, mas ele deve ganhar alguma força, ganhar alguma coisa. Porque ele é bem top. Tô com o Largarto aqui, o Largarto... Ô, ganha afinidade na água, né, galera? Respiração aquática. Top. Tô com o Mistério. Ô, louco! O Mistério tem poder. O Mistério tem poder. Que top! O Mistério tem poder. Nossa, o Mistério tem poder, galera. Caraca! Não sabia que o Mistério tem poder. Vamos ver. É, esse daqui é o Rei do Crime mesmo, galera. O Rei do Crime, ele não tem poder. Ele só é bem grandão mesmo, o Rei do Crime. Esse daqui é o Rino, galera. Toma, o Rino. Bem top. Será que o Rino tem poder? Não, o Rino não tem poder. E o Homem-Areia provavelmente deve ter poder, né, galera? É, tem poder. Ó, o Homem-Areia tem poder. É, tinha que ter poder o Homem-Areia. Não voa. Não, não voa, galera. Não voa, mas... Top, 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 top. Os vilões eu já mostrei, galera. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o baú que eu separei, galerinha. Tudo, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo. Pronto. Aqui tem a pistola que você atira, ó. É óbvio que é pra atirar. É, o tiro só pega quando cai no chão, tá ligado? Quando a bala cai, aí sai o barulho, ó. Tá, esse aqui é o Webmonter, que é o do Porco-Aranha, galera. O do Porco-Aranha, ele é bem menorzinho, como você pode estar vendo. Tá, esse aqui é a teia, que eu já te mostrei. Galera, essa aqui é a aranha radioativa, que ela pica você, tá ligado? Cadê? Ela pica... Deixa eu entrar no Game Mode aqui pra vocês verem. Aí, ela me picou e eu viro o Homem-Aranha, galera, ó. Ela me picou e eu vou virar o Homem-Aranha. Ficou com náusea, que nem no filme. E... Prontinho, eu virei o Homem-Aranha, galera, ó. Agora eu vou estar com sentidos a mais e liberando, tá? Essa daqui é o DNA Spider. Esse daqui é o negócio da Shield. Galera, esse daqui é o negócio do Homem-Aranha Escarlate, tá, mano? Homem-Aranha Escarlate bem top, como você pode estar vendo do clone. A HQzinha dele. Esse daqui é o comic do Noir. Mano, esse daqui é a primeira HQ, que é T-Amains em Spider-Man. A primeira aparição do Homem-Aranha, pra quem não sabe, é no T-Amains em Fantasy 63 ou 65, não me lembro. Não foi numa HQ do Homem-Aranha. E a segunda aparição dele foi numa HQ do Homem-de-Ferro. O Homem-Aranha ficou tão famoso, tão famoso, que todo mundo pediu pra fazer uma HQ só do Homem-Aranha. E foi assim que surgiu o Homem-Aranha, tá? Ele apareceu da primeira vez em T-Amains em Fantasy, galera. Mano, eu sou muito fã de Homem-Aranha, cara. Vocês não têm noção o quanto de HQ que eu tenho na minha casa do Homem-Aranha. Tá, aqui tem umas coisas bem legais, como vocês podem estar vendo. Aqui é a primeira vez que apareceu a HQ da Gran, galera. Então, da Homem-Aranha, muito top mesmo. Como você pode ver, a Gran da HQ é muito linda. Aqui é a primeira HQ também do Miguel, galera. Como você pode estar vendo, do Homem-Aranha de 2099. O Miguel é muito top. E essa daqui, galera, essa daqui é a HQ quando o Homem-Aranha, galera, foi pro Quarteto Fantástico. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha já foi do Quarteto Fantástico. E também o Homem-Aranha já foi dos X-Men e dos Vingadores. E essa HQ é quando ele fez amizade com chamas e entrou pro Quarteto Fantástico, galera. Então, ela é bem legal mesmo. Ela não é normal. É do só ter amizade e Spiderman mesmo. Então, ela é bem top. E essa daqui é a HQ do Porco-Aranha, galera. Uma das primeiras aparições do Porco-Aranha. E, galera, o Porco-Aranha, ele é um dos Homem-Aranha mais novos. Ele não faz muito tempo que foi criado. Então, ele é muito novo, tá ligado? O Porco-Aranha, ele é muito cômico, galera. Pra quem já leu uma HQ do Porco-Aranha, sabe o quão cômico ele é, galerinha. E aqui tem os DVDs. E aqui tem os DVDs do Play 4, galera. Como você pode estar vendo, os DVDs do Play 4, galera. E esses são alguns itens. E aqui, ó, como vocês podem estar vendo, ó, tem muito item em mais, mano. Eu queria muito, cara. Eu queria muito que tivesse o negócio do Porco-Aranha de bater, tá ligado? O Porco-Aranha tem, mano, ele tem o machadinho, mano. O martelinho, na real, muito da hora, mano. Eu acho que ia ser muito da hora se tivesse o Porco-Aranha. Agora, galera, vocês se ligam. Ó, esse aqui é o Stanley, o gênio. Stanley, muito obrigado por ter criado o Homem-Aranha. Stanley, toma um beijão. Muito obrigado, Stanley, por ter criado. Caraca, eu amo demais o Homem-Aranha do fundo do meu coração. Aqui é a aranha que eu já mostrei. Aqui é o Tony Stark, galera. Não sei se dá pra falar com o Tony Stark. Ah, dá pra falar com o Tony Stark, ó. Ele te dá algumas coisas, galera. Homem-Aranha aqui, galera. Vamos trocar aqui com o Tony Stark, tropa. Esse aqui não dá pra pegar no criativo, só com ele. Nossa, que susto. Meu Deus do céu, mano. Eu realmente me assustei, que eu não sabia que tinha isso. E só dá pra pegar com o Tony Stark, galera. Não sabia, mano. Ó, dá pra falar com o Stanley, com ele que você pega as HQ, galera. Nossa, top demais, galera. Aqui tem o Bandido. Aqui tem o Norman. Será que dá pra falar com o Norman Osborn? Galera, eu amo o Norman Osborn. Dá pra falar com o Norman Osborn, galera. Bem top mesmo, mano. O Tony Brosnan só faz merda. Aqui tem o Carnificina, galera. Acabei virando o Carnificina, mano. Pra quem não sabe, o Carnificina, cara, ele é tipo um Venom mais forte, mais louco, mais maníaco. E quando ele se junta com o Venom, pode ter certeza que vai dar muita merda. Porque esses dois, Carnificina e Venom, já varreram o universo Marvel. Pra quem não acompanha as HQ. Bem top. Simbionte do Venom. Se pá, eu virei o Venom. Não, não virei o Venom. Mas essa daqui é a Simbionte do Venom. Tá, galera. Aqui tem a Espada, como você pode estar vendo. Aqui é a Espada, como você pode estar vendo. Aqui tem a Simbionte do Venom. Ela me ataca, se eu estiver no negócio. Aqui você usa os NPCs de vilão. Você consegue dar a programada em qual vilão você quer spawnar. Então, bem top mesmo. Aqui tem a Aranha, galera. Aranha. Aqui tem o Venom clássico. Aqui tem o louco, galera. Esse daqui é o tio do Miles Morales. Eu esqueci o nome dele, galera. Tony Stark, já falei. Deixa eu ver se esse Tony Stark dropa alguma coisa diferente. Não, não dropa nada diferente. Tá, vamos estar mostrando aqui outros espaços aqui pra vocês. Tá, aqui vai ter o Homem-Areia. Aqui o Nick Fury. Será que dá pra falar com o Nick Fury, galera? Ó, dá pra falar com o Nick Fury, mano. Dá pra falar com o Nick Fury, tropa. Aqui é o Crabble. Aqui é o Escorpião. O louco, tem o Escorpião aqui. Não sabia. Ah, aqui é os NPCs, galera. Tem a Tia May, tem a Mary Jane, tem a Grain. Tem o Flash. O Jota Jonah Jameson. Esse daqui provavelmente... Tá, esse daqui eu não sei quem é. Esse daqui é o Norbow Osborn. Provavelmente esse daqui é o Harry, o Policial, o Homem-Aranha. Caraca, é, tem muita coisa pra você spawnar com os NPCs. Tropa estéreo. Tem o Eletro. Tem... Ó, a doente verde. Tá, aqui vai ser o Canificina. Caraca, mano. Isso daqui vai virar um caos, galera. Se eu começar a spawnar o Homem-Aranha, isso daqui vai virar um caos. Beleza? Vamos estar mostrando aqui pra vocês. Aqui tem o louco, o Rei do Crime, o Torktopus, o Venom, o Largato e o Rino, galera. Então, mano, essa daqui é a Adam, galera. Nossa, é muito completa, galera. É muito completa. E essa daqui é a Adam do Aranha Verso, mano. E se você gostou, galera, comenta aí o que você achou dessa Adam e o que dava pra ser melhorado. E, galerinha, mano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal, mano, que ajuda demais. Ativa o sininho. Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Entra no nosso grupo do Discord também. Estamos com quase 700 players. E, cara, eu amei muito essa Adam e eu tô pensando, seriamente, em fazer uma série com essa Adam. Uma série matínima. E o que vocês acham de fazer uma série matínima? Se vocês já chegaram até essa parte do vídeo e vocês querem que eu faça a série matínima, comenta, faz, por favor, que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo e deixando o coraçãozinho. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, galerinha.